Sem dúvida nenhuma, foi um processo importante, a maior eleição de um clube no Brasil, batemos outro recorde de participação, isso orgulha o time do povo, orgulha o clube do povo, e nesse sentido, agora virada a página da eleição, necessariamente trabalhar para que o clube possa estar mais unido. Isso é fundamental para que as vitórias aconteçam, óbvio que tem toda uma questão de estruturação, de reestruturação, de organização do clube que foi feito e que precisa continuar, óbvio que tem a questão fundamental que é dar-nos mais condições ao treinador, para que tenha outras alternativas, para que a gente possa vencer e ganhar títulos, mas a questão política também é importante e a gente precisa trabalhar nisso. Já estamos trabalhando imediatamente depois da eleição, já procurei algumas pessoas importantes do clube, já troquei mensagens, já troquei telefonemas, e a gente vai trabalhar nisso agora, para que a gente possa construir, de fato, um ambiente positivo dentro do clube, para que, superando essas questões, tenho certeza que as demais serão, vamos dizer assim, mais fáceis de serem enfrentadas e, consequentemente, quem ganha somos todos nós, colorados. Alexandre Hermes. Presidente, mais uma vez, além de ser bem-vindo, aqui no Donos da Bola, parabéns pela sua reeleição, mas entre essas ligações, tem uma que talvez o torcedor colorado que está nos assistindo, ela quer saber e não só pela ligação, mas principalmente pelo futuro do Internacional 2024, que, obviamente, o senhor sabe que está se rindo justamente porque o senhor sabe que eu vou perguntar sobre o Eduardo Cudê. O senhor já falou com o Cudê, ele lhe ligou para lhe parabenizar, o senhor, como é que está a questão já de manutenção do treinador? Porque o senhor já tinha externado várias vezes que queria manter o Cudê aqui. E o que, então, a gente pode falar sobre isso já aqui para os nossos ouvintes? Não, sem dúvida nenhuma, é uma prioridade para nós, a manutenção do Cudê, da forma como ele executou o trabalho desde a sua chegada, mesmo não tendo pré-temporada, mesmo não participando do planejamento da montagem do elenco. Topou um desafio que não era fácil, importante, já chegar de cara para jogar um jogo de eliminatória contra o River Plate, que era favorito de uma Libertadores, e evoluiu ao longo do tempo com isso. Então, a nossa prioridade é essa, a gente, terminada a eleição, ele já tinha feito contato antes da eleição, ele estava bastante preocupado, e eu acho que essa preocupação dão indicativos importantes de que ele, tomando a decisão, que agora é dele, a nossa decisão de que ele fique, de permanecer. Ele pediu alguns dias, é óbvio, para conversar com a família, porque tem essas questões particulares também fortes, não se tratam de questões, de propostas de outros clubes, de disputa por ele, mas sim questões que são muito dele, e a gente está obedecendo isso, conversamos depois da eleição, sim, e vamos agora, nessa semana, se possível, dar um passo importante para que as coisas se definam. Obrigado.